Oiê! Começando mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou mostrar todas as minhas comprinhas acumuladas. A gente tá em outubro, eu fiz aniversário em setembro. É setembro, nossa. Rolou uma leve confusão aqui na minha cabeça. Eu vou pedir desculpa pelo barulho, porque agora são quase oito horas da noite e as crianças do meu condomínio ficam lá embaixo brincando, né? Porém, é a hora que eu tenho pra gravar, gente. Ou antes do trabalho ou depois. Então, tem que ser agora. Eu tava me olhando que vocês estão apoiados de frente com a minha penteadeira. É o único lugar que dá pra gravar, gente. Por isso que eu só gravo aqui. Mas, enfim, eu vou começar com o presente que eu me dei. Eu deixei tudo dentro da caixinha e tá ocupando muito espaço dentro do meu quarto. Meu quarto é relativamente pequeno, né? Porque tem muito móvel. Então, acaba que fica pequeno. Tá, vou tampar meu nominho aqui, né? Pra ninguém vir me sequestrar. E o que eu me dei, gente, foi um relógio. Não foi um Apple Watch, porque eu não tenho coragem. A coragem. De dar dois, três, cinco mil no relógio. Eu não tenho essas condições e eu não acho necessário pra mim. E eu preciso de um relógio que basicamente marque a hora e conte as calorias. O que vier pra mim a mais é bônus. Porque eu não uso pra mais nenhuma outra função, gente. Eu só queria pra academia pra contar as calorias e só. Então, comprei esse relógio mesmo. Eu vou mostrar pra vocês certinho. Eu comprei, tava uma campanha lá que você ganhava essa eco bag. Bonitinha. E aí, veio... Ai, gente, agora cadê esse negócio? Veio essa pulseira rosinha. Nele mesmo, já vinha três pulseiras. Veio essa begezinha, que eu achei a coisa mais linda. Inclusive, eu tava usando com essa blusa, porque eu achei que tava na paleta. E veio essa aqui também, que é aquelas de clips. Clips? Não, é... Como é que chama isso aqui? Pressão? Não sei, enfim. E se ajusta certinho, veio essas. Três. E o relógio tá aqui, bonitinho. E eu comprei essa pulseira por fora. Ela foi uns 80 reais, eu acredito. E o relógio... Não vou lembrar quanto que eu paguei. Acho que foi 300 e alguma coisa. Esse relógio me serve super bem. Eu escolho o papel de parede, tá aqui bonitinho, aqui é a hora. Pra vocês verem que eu não estou mentindo. 7h51 da noite. E eu gravando esse vídeo. Acabei de chegar ao trabalho, jantei. Nem tomei banho ainda. Aí ele vem nessa caixona aqui, bonitona. E veio... Ah, não, essa caixa veio dentro dessa caixa. Já tá certo. Próxima coisa. A próxima coisa foi um tênis. Eu ganhei do meu namorado. Porque eu só uso um tênis pra trabalhar. Todo dia eu vou com o mesmo tênis. É um tênis da Puma que já tá, assim, usado. É apelido. E meu namorado me deu esse aqui. Gente, olha a perfeição disso. E ele é muito levinho, muito bonitinho. Ele tá até sujo aqui, porque eu já tô usando, né? Porque não tem muito essa de guardar para ocasiões. Se eu comprei, eu vou usar se bobear no mesmo dia. Ele é muito bonitinho, muito, muito leve. E muito bom pra trabalhar, gente. Porque ele é super arrumadinho. E o tecido dele aqui parece um nininho. Eu não sei explicar. Eu achei ele bonito. Eu achei ele... Eu achei que ele acertou muito nesse presente. Na hora que ele apareceu com o tênis, eu falei, meu Deus. Mas me surpreendeu. Próximo item. Beleza na web. Que eu falo beleza da web. Aí eu tenho que olhar me concentrar pra não falar errado. Esse aqui foi uma máscara que eu vi lá no TikTok. Inclusive, se você não me segue no TikTok. Você tem, né? TikTok. Me segue lá, porque eu estou... Eu posto bem mais vídeos lá. Tudo que chega, eu já posto. E vocês, querendo ou não, né? Que tem que fazer mais elaborado. Gravar, ter um tempo. Editar. Subir pro YouTube. E tudo isso demora bastante. Na minha cabeça e na minha internet demora. Eu comprei essa máscara. Que foi uma indicação de uma menina lá no TikTok. Da Cadiveu. É a Repair Solution. Gente, essa máscara aqui. Não sei explicar. Porque eu estava usando muito o Eudora. E algumas máscaras que eu já tinha aqui. É, Boticário, Vela e etc. Essa máscara, eu juro pra vocês. Cadê o nome? Ah, tá aqui. Meu, eu não sei explicar. O cheiro dela é bom. A consistência dela é maravilhosa. Ai, peraí que pegou pressão. Aqui, gente, ela tá grudada. Porque ela caiu dentro do box. Ela caiu de ponta cabeça. Aí, grudou um pouco de máscara aqui. A consistência dela, gente, é essa aqui, ó. Não cai nem que a vaca tussa. O cheiro é muito bom. E conforme você vai passando o seu cabelo. Você sente o seu cabelo. Sai em todos os nós. Ele desembaraça na hora. Ele derrete o cabelo. Eu acredito que ela seja uma máscara de reconstrução. Não sei. E a Repair Solution. Tá escrito Máscara Condicionante Reparadora. E, gente, ponto muito bom da Cardivel. Não testem animais. Ela, se não me engano, foi R$100. E o que mais eu comprei? Eu comprei essas miniaturas da Sebastien. É daquela linha Dark Oil. Que eu queria pra viagem. Eu tinha uma miniatura de um pouco de condicionador. Só que vai ser eu e meu namorado usando. Eu acreditava que não ia dar pros dias que a gente vai ficar viajando. Comprei. Isso aqui eu tava querendo comprar mesmo. Mas não tinha preferência de marca. Eu só achei que tava mais baratinha lá. E comprei esse óleo da Cardivel também. É o de açaí. E esse aqui eu comprei, sendo bem sincera, pra dar o valor pra eu pegar os brindes. Se eu não me engano, era R$150. Não, R$150 não era. Acho que era R$200. Enfim, se eu comprar um valor lá, eu paguei uns brindes. Já passou. Então, não tenho como falar certinho o valor. O vidrinho é... A embalagem é de vidro. Me perdoem pelo barulho, gente. E... O cheirinho. Lembra um cheiro de açaí, mas eu não acho nada forte. E se fosse, eu ia gostar também, porque eu sou fissurada por açaí. E o restante que veio aqui dentro, gente? Foi tudo brinde. Então, vamos lá. Veio uma amostra grátis desse perfume da Glamour, do Boticário. O Gold Glam. Deixarei, pra falar a verdade. Minha mãe gosta desses perfumes da linha Glamour. Eu não sou muito fã, não. Veio duas amostras grátis também, do CeraVe. Doção hidratante. Eu tenho o grande. Eu sou apaixonada por esse creme. Muito bom mesmo. Pra quem tem pele seca, é 1010. E... Essa máscara aqui, que é da Dercos. É a Kera Soluxa. E eu postei lá, e o pessoal falou muito bem dessa máscara. Eu nem sabia da existência. O pessoal falou muito, muito bem. Eu vou testar e vou descobrir se é boa mesmo. E falo pra vocês. Aí veio uma miniatura de cronograma capilar da Cadivel. Isso aqui foi o que mais me encantou, gente. Veio a máscara Nutri Glow. Veio essa aqui, a miniatura da Repair Solution. E essa aqui, que é a Hair Remedy. Eu não sei falar inglês, gente. Eu tô... Tô tentando. E essa aqui, ela tem umas bolinhas dentro. Os cheirinhos são... É a que eu mais gosto da Repair. Os cheirinhos são cheirinhos ok. E é o que eu vou levar pra viagem. Eu achei ótimo. E veio mais duas miniaturas. Tive que dar uma pausa, porque as crianças, sei lá, começaram a gritar muito alto. Mas voltando. Comprei... Comprei, não. Ganhei de brinde o Mineral 89 da Vichita. Escrito que é uma nova fórmula. Eu usei, acho que é antiga, provavelmente. E eu gostei muito. Mas não é aquele hidratante que, uau, pra pele ressecada. Minha pele é bem seca. Aqui perto do nariz, ó. Pra vocês verem. Ela solta a pele. De tão seca. Aí veio esse Mineral 89. Bonitinho. Miniatura. E veio esse aqui, que eu acho que é a miniatura da miniatura. Olha o tamanhinho, gente. Eu achei tão bonitinho. Eu amo miniatura. Amo. E eu acho isso aqui, gente, muito bom pra você pôr na necessária. Porque, assim, quando você vai fazer sua necessária da viagem, você põe muita coisa grande. E acaba que você não vai usar um pote inteiro de sabonete pro rosto, hidratante facial. E essas miniaturas, gente, salva muito. Esse aqui é um cero ultra concentrado anti-acne. Eu não tenho acne, mas, enfim, eu vou levar, porque vai que me inventa de aparecer alguma espinha. Então, já vou precavida. Agora, na Shopee. Ai, eu comprei outra coisa na Shopee, mas essa aqui é a que dá pra mostrar em mão. Eu comprei, por dica, da Gata Garota, lá do TikTok também. Nessa... Ixi, meu Deus, qual é o nome da loja agora? Ai, gente, não vou saber falar o nome da loja. Qual a coisa eu deixo o link. É aí na descrição. Porque eu não sei o nome da loja. É um creme clareador. Tá até no plástico aqui. Vem muito bem embalado, ó. Muito bem embalado mesmo. Impossível vazar qualquer coisa. E ela usa esse creme, se eu não me engano, na virilha e na axila. E pelas fotos de antes e depois, clareou bastante. Então, eu comprei. E comprei também um sabonete de açafrão. Que vocês vão ver eu abrindo agora de primeira mão, porque eu não abri. Nem sei o cheiro. E nem vou saber, porque tá com plástico. É. Tá com plásticozinho. É um sabonete de açafrão. Eu não sei o que que é isso aqui. É, tá escrito comp? Mas eu acho que é composição. Eu acredito que seja composição. É base glicerinada vegana, açafrão em pó, extratos vegetais. Aqui tá falando que ele não tem fragrância, porque ele é medicinal. E ele não faz espuma. Eu comprei porque tá aparecendo muita foliculite no bumbum. E eu não sei porquê. Eu nunca tive foliculite no bumbum. Não é uma área que eu uso lâmina. E tá me dando. Então, eu comprei pra ver se diminui mesmo. E chegou um recadinho super bonitinho junto. E ver esses chitos verdes. E duas balinhas. Agora, na Shein, eu comprei só duas coisas. A gente foi muito controlada em comprar na Shein. Comprar duas coisas só. Mentira, tava com medo de ser taxada. Eu comprei a Necessaire. Que tá super famosa. Porque ela é grande pra caramba. Olha que se abre, gente. Olha que tamanho dessa bagaça. É muito grande. Ela vem com dois bolsinhos. Pra de quatro aqui. Porque tem uma divisória. Ela não tinha visto. Uma divisóriazinha. E esse aqui é um grandão. E vem um zíperzinho. Aqui pra fazer outra divisória no meio. Gente, essa Necessaire aqui. Achei 10, 10. E ela foi tipo, acho que 20 reais. Acho que foi por aí. E eu quase comprei na Renner. Por 80, 90 reais. Porque eu tava com medo de não chegar. Porque parou lá naquele... Naquela doaneira lá. Que pelo amor de Deus. Ficou 10 dias, 15 dias parada. Eu já tinha desistido. Falei, ah, meu Deus do céu. Sumiu. O negócio sumiu. Minhas encomendas. E aí eu comprei esse kit de mini pincéis. Que vem tudo isso de mini pincel. Vem pincel pro rosto. Pincel pra sobrancelha. Olho. Nossa, gente. Olha o tamanho disso. Tudo bem que minha mão quase uma raquete. Mas enfim. É muito pequenininho. Eu só não gostei muito dessa cor. Assim, rosa e roxo. Mas tinha variação de cor. Eu que não percebi. Tinha um pretinho. Que eu acho que eu ia gostar mais da cor. Mas a qualidade dos pincéis é ótima. Vou tentar tirar um aqui pra mostrar pra vocês. Eu já perdi o plástico desse. Ele vinha naqueles que é redinha. Perdi e me virei como eu pude aqui. O pincel é muito macio. É muito macio. Eu achei eles muito semelhantes com os pincéis que eu tenho da Macrilão. Que, né? Você paga 20 reais em cada um. E eu paguei 20 alguma coisa. 23, eu acho. Nesse kit que vem... Vou contar agora quantos pincéis vem. Vem 10 pincéis. Se eu não contei errado. Se eu contei errado, me perdoem que eu tenho déficit. Agora eu coloquei tudo numa sacola aqui de perfumaria. Mas eu não comprei tudo na perfumaria. Só coloquei porque tava... Como eu falei, tava bagunçado. Tava tudo espalhado pelo meu quarto. Então eu precisava de um lugar pra ir guardando as coisas. Primeira coisa que eu comprei foi esse Bepantol. De passar na boca. Porque minha boca é bem seca. E quando eu vou pra praia, gente... A gata aqui é amiga da insolação. E a boca fica... Aquele negócio, assim, inchado. Ele é bem pititiquinho. Ele vem 7,5 milhs. Ele é bem minúsculosinho. Porque ele é caro, né? Aí, mas enfim. É a única coisa que dá jeito na minha boca seca. Também pensando na viagem. Comprei um protetor solar com corda, ádicos. E eu estou desconfiando que ele está me dando espinha. Olha que beleza. O pobre não tem um dia de paz. Porque ele foi um absurdo, caro. E esse aqui que eu paguei 30 reais. Da Nitz. Fator 70. Não me dá nada. Só me dá alegria. Mas enfim. Se me der o espinha, eu vou continuar usando. Porque agora eu ganhei o gel anti-ávina. Então tá tudo certo. Ele é assim. Ele é fator 50. E ele tem 50 ml. Ele fala que é anti-oleosidade. Tá falando aqui que não arde os olhos. Textura... Aquosa ultra fluida. Toque imperceptível. Controla a oleosidade. Reduz os poros. Hidrata sem pesar. E é resistente à água. Os poros, gente. Eu tenho que concordar. Eu tenho os poros bem dilatados na área do nariz. Eu tenho bastante furinho. Que é uma das minhas... Meus maiores ódios. Eu não consigo consertar esses negócios no meu nariz. Mas enfim. Eu comprei ele. E... Meu. No nariz. Ele deixa imperceptível mesmo. Parece que eu passei primer. Que preencheu os buraquinhos. E... Não parece que você passou nada na pele mesmo. Não fica aquela sensação que você está com base. Você passa mal assim. Você não sente. Eu não tô com ele hoje. Não sei porque eu passei mal no rosto. Mas... Tá. Eu não sei se eu já falei. Mas eu peguei na cor Peach. E foi no chute. Não sabia se era a minha cor. Peguei um desodorante da Natura. Aquele é aclarar. É aclarar. Ai, gente. Eu acho isso aqui tão cheiroso. E vocês estão vendo que eu tô na meta de clarear a axila, né? Porque eu comprei um negócio de clarear. É... Não sei o que. Não sei o que. Então, assim. Gente. Ui. Meleu o nariz. Ele é muito cheiroso. Acho que ele é muito cheirosinho. Cheirinho de banho tomado, sabe? Muito bom. Próxima coisa. Eu comprei essa Gillette Venus. A Gillette não, né? O... A cabecinha da Gillette. Porque o corpinho eu já tenho. Aí eu comprei só as lâminas mesmo. Aqui tá falando que vem duas. E o troço caro, né? Isso seria um corte, gente. É ruim ser uma pessoa alérgica. Porque tudo que é pra alergia é muito caro. Eu acho que eu peguei 40 reais, 30 reais. Não sei. Isso aqui... Eu achei muito absurdo. Mas... O que que eu faço? Repulação laser? É, Carol. É isso que você faz. Comprei cotonete. Porque eu achava que aqui em casa não tinha. E descobri que tem uma caixa fechada de cotonete. E... Comprei esse creme aqui. Que é gigante, né? Agora que eu tô percebendo o tamanho dele. Da Haskell. É o SOS Verão. Creme pré e pós-sol. Tá falando que ele é reparação de danos. E ação anti-esverdeamento. Anti-esverdeamento. O que é isso? Será que é pra loira? Enfim. Tá falando que tem proteção solar e térmica. É... Cabelos expostos ao sol, mar e piscina. Sem parabéns, sem corante. Produto vegano. Nem o cheiro eu senti. Isso aqui. Eu ia comprar um. E a moça da perfumaria me conhece. Falou que era mais barato e tinha a mesma função. Comprei. Ai. Nossa, é muito cheiroso. Gostei. Isso aqui é só pro meu cabelo não arregaçar mais, né? Porque já tá arregaçado, coitado. Esse que eu comprei na Shein, esse porta-perfume pequenininho assim. E aí eu comprei nessas lojinhas, sabe? Que vende um monte de tralha, um monte de coisa assim. Que vende decoração, maquiagem, sutiã, bolsa. Comprei nessas lojinhas. Ele é aquele negocinho, você põe o perfume e não tem nada dentro, obviamente. E aqui... Ai, gente. Ah, deu pra ver, eu acho. Você coloca o perfume e faz assim e entra aqui dentro. Tem gente falando que isso aqui vaza. Tomara que não vaze. Porque eu vou colocar meu perfume caríssimo aqui. Que eu já não quero levar com medo de quebrar. Porque eu ainda estou pagando ele, já que ele está parcelado no meu cartão da Renner. Tomara que não vaze. Tá acabando, gente. Eu juro. Penúltimo item. A escova secadora. Da Filco. Porque quem não tem R$7.000 pra dar naquela escova caríssima, que eu não sei nem pronunciar o nome. Caça com o Filco. Eu nem sabia que estava hypada. Eu paguei sempre alguma coisa nela. Aí eu fui ver. Eu vi que estava aparecendo bastante lá no meu feed do TikTok. Eu falei, uai. Aí fui pesquisar de novo. Ela está R$300. E eu não paguei nem R$200 nela. Gente, que inflação é essa? O color já foi, gente. Tá maluco? Ela é bivolt. Ela tem R$1.300. Aqui estou falando que tem... Que tem? Que é? Não sei. E um turmaline. Esse aqui é o secador. Gente, eu me senti muito chique com esse negócio aqui. Mas assim, eu não tenho muito cabelo. Meu cabelo está bem ralo. E eu sempre espero meu cabelo secar um pouco natural. Para depois vir com o jato do secador. Para depois vir com a escova secadora. Talvez se você tenha muito cabelo. Um cabelo extremamente longo. E tenha que secar o cabelo úmido. Por exemplo, você saiu do banho e precisa sair. Precisa secar o meu cabelo e precisa sair. Talvez você vai demorar um pouquinho mais. Ela não é muito forte, né, gente? É R$1.300. Não tem como você colocar muita expectativa. Comprando já sabendo. E outra parte é que quando você sai o cabelo. Se você demorou muito tempo. Gente, você vai ter que esperar isso aqui esfriar. Porque esquenta muito. Na hora que você pôr a mão aqui. Vai doer. Vai queimar, provavelmente. Enfim, aí eu tive que esperar esfriar. Para conseguir encaixar essa outra cabecinha. Porque eu fui testar se tudo estava funcionando, né? Aí veio essas cabe... Na cabeça, né? Esse outro desencaixa aqui. Uma oval da escova secadora. Modeladora normal. Eu acho que essa aqui é mais para alisar. E essa aqui, que é redondinha mesmo. Acredito eu que ela modele mais, sabe? Para fazer aquela franja para cima. Ela é bonitona. Está cheio de cabelo aqui. Porque tentei usar. Não consegui. Não consegui modelar bonitinho. E agora vai ser o último item. Gente, vocês ignorem meu banco. Minha gaveta aberta ali. Mas, enfim. Esse aqui é o último item. Eu comprei essa mala na Shopee. Por menos de R$200. E a rodinha dela... Ai, está longe. É aquela solda R$360. Ela roda para todos os lados. E eu vou abrir para mostrar para vocês agora. Ela vem aqui uns negócios aqui e escrito... Enfim, não sei. E aqui em cima dela vem escrito fé. Ela é nesse tom que eu achava que era... É tipo um champanhe. Não é rose gold. Eu adoro rose gold. E ela é assim. Uma mala normal. É desse lado. Você prende. Aqui as roupinhas. Os lookinhos. E passa. Isso aqui aqui. Fecha. Não, na verdade você passa para cá. É. Zíper está para cá. E aqui você pega uma roupinha. Gente, ela é funda. E ela é bem grandinha. Ó. Perto da minha mão. Eu acredito que eu vou levar todas as minhas roupas aqui. Inclusive toalha. Esses negócios que tem que levar para a viagem. Eu não tinha mala. A mala que eu tinha era uma mala de... Gigante. De tecido. E uma mala... Não tem necessidade de eu levar uma mala daquele tamanho, né? Para uma viagem de cinco dias. No máximo. Gente, o vídeo foi esse. Foi um vídeo extremamente rápido. Porque eu só não queria deixar o canal sem vídeo. Só isso. Minha única prioridade está sendo postar bonitinho. Toda terça e quinta. Que vai ser os dias que eu vou postar meus vídeos aqui. Às seis horas da tarde. E hoje é uma segunda-feira. Oito horas da noite. Ou seja. Vou ter que tomar banho. Estar esse vídeo. Subir para o YouTube. Porque eu cheguei em casa depois das seis. Então não tenho como chegar e fazer isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.